Bom dia, bom dia galera Tô levando a familiar já pro serviço Trouxe meu filho já no serviço Tamo aqui em Santa Felicidade Cidade próxima aqui de Curitiba Bairro de Curitiba No estado do Paraná Agora eu vou levar A Valdete no serviço dela Tô detestado aí Peguei dois dias detestado que arranquei um siso Dente Fazer um Os tratamentos, vamos ver se salvamos O restinho de dentro que tem na boca Essa aqui é a Avenida Manoel Ribas Essa área aqui é muito conhecida pela Região gastronômica, tem vários Restaurantes aí, colônia italiana Restaurante Madaloso Dão Antônio, vários outros restaurantes Situado aí na região Um bairro tranquilo É um considerado aí um dos bairros mais Um dos melhores bairros aí de Curitiba Claro que tem seus problemas evidentes Mas ainda assim é considerado um bairro bom Vamos passar ali pro São Brás Que fica emendado aqui em Santa Felicidade O Valdete tá aqui e não tá Não quer falar, fala alguma coisa aí Valdete Manda um abraço pro pessoal da De Arlibordo aí Fala Fala Valdete Fala Você é boba Fala 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 alguma coisa Diga bom dia pessoal Fala O pessoal quer ouvir você falar Fala Fala Não tão te vendo, só tão te ouvindo Fala Bom dia pessoal Ai você é tímida Você é boba Fala alguma coisa Fala não Onde é que nós estamos aqui Valdete Tá com vontade de trabalhar hoje? Não O que que você queria fazer hoje? Falar em casa Fazendo o que Valdete? Limpando Ué trabalhar em casa? Já tá em casa trabalhar Valdete? Já Você queria ganhar na Mega Sena? Não Não O que que você quer comprar Valdete? Nada Qual é que é o teu aniversário Valdete? Domingo O que que você quer de presente? Sim O que que você quer ganhar uma roupa? Só quer ganhar um perfume Uma pintura Deixa eu ver o que você comprou ali ó Já comprou uma sombrinha aqui Quantos anos você vai fazer Valdete? Valdete Vinte Vinte? Vinte de casada Se quiser Vai ganhar uma sombrinha daqui Ah Vem uma sombrinha aqui ó Quem que deu? Você comprou ou Felipe que te deu? O trailer Tá bom Nós vamos almoçar fora domingo Vamos fazer uma carne ali em casa? Vamos fazer almoçar fora Lá vai ficar trabalhando domingo O que que você quer comer do mundo? Camarão? Sim Vamos lá no Albatross? É Comer peixe, camarão? Sim Manda um abraço para a Tsuda A Tsuda é tão fã, Valdeiro O japonês voador de leme Ele dá risada de não ficar brincando com você, sabia? Essa via aqui foi reformada, um tempo atrás foi colocada a iluminação Foi alargada um pouco Tem muitas revendas de carros aqui Pequenos restaurantes Isso aqui é muito antigo, desde a época da colonização italiana O pessoal italianado tomaram conta desse trecho aí Então tem muito, muito italianado aqui Tem uma irmã minha que é casada com um italiano Esmanhoto Família tradicional daqui Comprar um trecho daquilo ali para nós andar Uma bota, cara Olha Vai trabalhar até que horas hoje? Tá, beleza Talvez tem que contar de estoque, hein? Hummm Tá bom Como é que tiver tudo Compronto lá, você me liga e vem te buscar, tá? Manda um zap zap lá Se tiver ali Tranquilo, eu vem te buscar Deixa eu abrir e vou fazer a sua Aonde? No BIC De novo? Todo dia você está lá no BIC Vai ver o que você acha que eu sou maravilhoso Eu vou, eu volto e entro lá Vou lá ver Vamos lá Deve ser que você já embele trazer carteira Para pagar o negócio para mim Esqueci a carteira em casa Todo dia Tem que pagar Todo dia tem que vir aqui no BIC Não sei o que que tem aqui Você não vai entrar aqui, olha 10 anos Tchau Dá um beijinho aqui Bom trabalho Tchau Lau Dá tchau É só tímida na vida da câmera Isso é ruim, rapaz Isso é ruim Pensa numa mulher brava Pensa, pensa É bem complicado, né? Alô galerinha Vamos sair daqui Deixar ela no BIC ali Ela vai Trabalha não Lugar cheio que tem que estar se arrumando, né? Unha Cabelo E aí vai meu dinheiro Meu dinheiro afora Não dá nada não A gente trabalha para isso mesmo Para ter um pouquinho Para ter um pouquinho de lazer Um pouquinho de vaidade E assim vai Falou galera Até depois aí Vou lá no posto agora Vou dar uma ducha no carango Depois nós voltamos de novo aí Beleza? Falou! Tchau Tchau